Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à oitava sessão ordinária do ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. A Dilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido a vereadora Maria Vicentina para a leitura de um trecho da Bíblia. Eclesiásticos capítulo 33. Quem teme ao Senhor não sofre nenhum mal. E se passar por alguma tentação, ficará livre dela. O homem sábio não odeia a lei. Mas quem finge amá-la é como navio na tempestade. O homem de bom senso confia na lei. Para ele, a lei é digna de confiança como a resposta de um oráculo. Coloco em votação a ata da sétima sessão ordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio 35 de 2022. Piedade 30 de março de 2022. Requerimento 19 de 2022. Autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 19 de 2022. De autoria do vereador Adilson Castanho. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número 36 de 2022. Piedade 30 de março de 2022. Requerimento 20 de 2022. Autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 20 de 2022. De autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número 37 de 2022. Piedade 30 de março de 2022. Requerimento 22, barra 2022. Autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 22, barra 2022, de autoria do vereador Adilson Castanho. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, prefeito municipal. Requerimento número 39, barra 2022. Autoria do vereador José Nézio Xavier Lemes. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento 27 de 2022, de autoria do vereador José Nézio Xavier Lemes, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito municipal. Ofício número 41, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando em anexo os balancetes da receita e despesa referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito municipal. Processo número 7.856, de 2022. Procedência, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Projeto lei número 9, de 2022. Dispõe sobre a criação de biblioteca digital municipal e da outras providências. Projeto lei número 9, de 29 de março de 2022. Dispõe sobre a criação de biblioteca digital municipal e da outras providências. O prefeito do município de Piedade e Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a biblioteca digital municipal, diretamente vinculada à Biblioteca Pública Municipal Benedito Aires da Silva, com a finalidade precípua de disponibilizar à sociedade de forma gratuita livros, documentos, multimídias e outras publicações de domínio público via formato digital. Compete a biblioteca digital. 1. Organizar sugestões para aquisições e inclusões de obras literárias para disponibilização no formato digital. 2. Solicitar, receber, sobre qualquer forma, conferir e registrar material destinado ao acervo da biblioteca digital. 3. Promover o estímulo à leitura. 4. Franquear livros aos interessados, orientando o seu uso e prestando auxílio na pesquisa bibliográfica digital. 5. Organizar arquivos das notícias publicadas nos jornais, blogs e sites, com referência às atividades do município. 6. Classificar e catalogar as publicações do acervo da biblioteca digital e prepará-las para a circulação. 7. Divulgar o acervo da biblioteca e novas aquisições por meio de publicações. 8. Cadastrar os leitores da biblioteca. 9. Arrecadar toda e qualquer publicação relacionada com a história do município, bem como valorizar os autores e produtores local. 10. Executar toda e quaisquer tarefas afins. Artigo 3º. A biblioteca digital será criada utilizando a estrutura já existente nos quadros da Prefeitura Municipal em parceria com a Diretoria de Cultura e poderá ser criado um aplicativo ou um link para a disponibilização das obras no site da Prefeitura de Piedade. Parágrafo único. A biblioteca digital deverá estar disponível para acesso nas escolas públicas do município para suprir eventual ausência de biblioteca física e inserir os alunos no mundo literário e produções digitais. Artigo 4º. As obras literárias e outros que serão disponibilizados no formato digital serão aquelas de domínio público. Artigo 5º. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 6º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Em caminho a esta Casa de Leis, o projeto-lei que dispõe sobre a criação da biblioteca digital pública, visando a democratização ao acesso à leitura, ampliando as condições de busca e a utilização mais célere da informação. O referido acesso dá-se-á gratuitamente e com qualidade, presencial ou remotamente, no sentido de superar as barreiras geográficas, físicas, econômicas, sociais ou culturais. As transformações tecnológicas ocorridas no século XX e início do século XXI, as suas consequências na vida em sociedade e no acesso aos recursos de informação local e global, têm causado uma quebra no paradigma de modelos tradicionais de bibliotecas. A velocidade do fluxo informacional, os avanços das redes de telecomunicações e a popularização ao acesso aos equipamentos, tais como celulares, tablets, notebooks, dentre outros, exigem a adoção de políticas públicas de inclusão digital e a formação de cidadãos conscientes e leitores competentes. Os benefícios proporcionados se estenderão a toda a comunidade, possibilitando aos leitores usufruírem de novas formas de leitura 24 horas por dia, simultaneamente, sem limites de utilizadores. A inclusão merece destaque, sobretudo, pela facilidade de acesso das pessoas com deficiências através dos meios digitais. Outros pontos que merecem ser destacados são o da preservação digitalizada da memória cultural do nosso município e a conservação do patrimônio documental como forma de assegurar seu estudo, divulgação e as condições para sua disseminação. A conversão de documentos analógicos para formatos digitais propicia novas formas de acesso às coleções, fotos, filmes, documentos históricos, além de contribuir para a preservação das obras originais. A criação da biblioteca digital atenderá ao decreto 7.559, denominado Plano Nacional do Livro e Leitura, cuja linha de ação número 18 é o fomento às ações de produção, distribuição e circulação de livros e outros materiais de leitura, contemplando as especificidades dos neo-leitores, jovens e adultos e os diversos formatos acessíveis. Atenderá também a Lei 12.343, denominada Plano Nacional de Cultura, cuja diretriz 2.59 é fomentar a instalação e ampliação de acervos públicos direcionados às diversas linguagens artísticas e expressões culturais em instituições de ensino, bibliotecas e equipamentos culturais. Vale destacar também a resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia, número 240, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre os parâmetros a serem adotados para a estruturação e funcionamento das bibliotecas digitais. A biblioteca digital já é realidade em diversos municípios do estado de São Paulo e também no Brasil, como forma de inovação e informatização dos serviços oferecidos pela tradicional biblioteca municipal local. Entre eles estão algumas cidades paulistas, Itapitininga, Franca, Jacareí, Bragança Paulista, Santo André, Lençóis Paulistas. Encontram-se anexadas a este projeto de lei as leis de criação das bibliotecas digitais por iniciativa das câmaras municipais dos seguintes municípios, Perdeneira, São Paulo, Várzea Grande, Mato Grosso e Feira de Santana da Bahia. Destaque-se faz as publicações que serão disponibilizadas inicialmente as de domínio público e, portanto, de distribuição gratuita. O mercado digital oferece uma gama de ofertas de obras com essa característica. Haja vista o portal do domínio público, barra MEC, que possui mais de 200 mil obras disponíveis para tal. Através dessa ferramenta, o munícipe poderá verificar a disponibilidade e detalhes da obra, agilizando o acesso às informações e sobre o acervo bibliotecário do município. Importante é salientar que o projeto ora apresentado não dispõe sobre aumento de despesa ou diminuição de receita, criação de cargos ou funções, estruturação e atribuições de órgãos administrativos direta, indireta ou autárquica do município. Isto é, a implantação da biblioteca digital não acarreta despesas extras para o Executivo Municipal, uma vez que a Prefeitura já possui sítio eletrônico com a capacidade de comportar este serviço. Diante disso, está explícito o interesse público contido nessa propositura e, portanto, solicito a aprovação da mesma e será indispensável a consolidação da sociedade de informação. Câmara Municipal de Piedade, 28 de março de 2022, assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Projeto de Decreto Legislativo nº 3 de 2022, processo nº 7.857 de 2022, autoria, vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de 2022, autor Alex Pinheiro da Silva, PTB. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Rodrigo Augusto Moraes, pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único, o título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º, as despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Biografia do homenageado em anexo. Justificativa Justificativa Rodrigo Moraes nasceu em 3 de setembro de 1984, na cidade de Itu, casado com a senhora Débora Regina Moraes e filho do deputado missionário, senhor José Olímpio Silveira Moraes e da senhora Elisabete Aparecida Silveira Moraes. Tem sido um parceiro da nossa cidade, contribuindo com emendas na área da saúde, educação e infraestrutura. Sempre preocupado com a saúde da população, enviando verbas para a compra de remédios e aparelhos de ultrassom. Contribuiu na infraestrutura para asfalto das ruas da cidade e no bairro do Siriaco. Na educação, sempre preocupado com os transportes dos alunos, enviou ônibus novos e também ajudou na revitalização do parque ecológico, sempre trazendo mais conforto e segurança aos munícipes. Diante do exposto, nada mais justo homenageá-lo pelos relevantes serviços prestados ao nosso município de Piedade e, nesse sentido, peço apoio aos nobres pares para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de março de 2022, assina Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB, Baiano do Caitezal, Ney Viola, Alexandre Pereira, Vande Augusto, Caio Martori, Jefferson Donizete Cardoso, José Anésio Xavier Lemes. Nascido na biografia de Rodrigo Moraes. Nascido na cidade de Itu, estado de São Paulo, aos 3 de setembro de 1984, desde muito criança, Rodrigo Moraes, PL, foi ensinado a olhar as pessoas e o mundo com um olhar mais social e cristão. Filho de político atuante, o deputado federal missionário José Olímpio, e de Elizabeth Parecida Silveira Moraes, Rodrigo é o primeiro filho do casal e irmão do publicitário J.O. Júnior. Depois de uma infância humilde, porém cercada de amor e bons ensinamentos, Rodrigo Moraes teve uma adolescência dedicada aos estudos e aos primeiros passos na política, quando, ainda muito jovem, tornou-se o fiel companheiro de seu pai, que atualmente tem quase 30 anos de vida pública em movimentos comunitários, sociais e partidários. Anos depois, quando entrou na faculdade de Direito, Rodrigo Moraes fez uso de suas experiências adquiridas com seu pai, com outros políticos respeitados, além dos ensinamentos em gestões públicas e políticas, e passou a participar de movimentos políticos estudantis entre jovens universitários. Atualmente, aos 30 anos de idade, Moraes atua profissionalmente no ramo comercial, é formado em Direito, casado com Débora Regina Moraes, missionário cristão atuante, e se tornou destaque no campo político, por ter sido eleito o deputado mais jovem nas eleições. Rodrigo Moraes tem atuado na Assembleia Legislativa de São Paulo como um deputado em defesa do social, saúde e educação. Seus projetos são voltados sempre nessas áreas sociais. Além desse trabalho, o parlamentar sempre atuou na Comissão de Fiscalização e Controle, que tem como missão fiscalizar os atos da administração direta ou indireta do Estado e das empresas concessionárias de serviços públicos nos termos da legislação pertinente, em especial para verificar a regularidade, eficiência e eficácia de seus órgãos no cumprimento dos objetivos institucionais, assim como opinar sobre proposições relativas à tomada de contas do governador e comunicação ao Tribunal de Contas sobre ilegalidade de despesas decorrentes de contrato. Processo 7.859 de 2022 Projeto Lei nº 10, de 1º de abril de 2022 Procedência Vereadora Dilson Castanho UB, União Brasil Da denominação de rua Alceu Garcia Pereira a via localizada no bairro Jardim Sinibalde Projeto de Lei nº 10, de 1º de abril de 2022 Da denominação de rua Alceu Garcia Pereira a via localizada no bairro Jardim Sinibalde O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei Artigo 1º A rua que se inicia na via Antônio Leite de Oliveira bairro Paulas e Mendes que faz ligação com a rua Rio de Janeiro Jardim Sinibalde passa a ter a seguinte denominação Rua Alceu Garcia Pereira Artigo 2º As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Justificativa O Sr. Alceu Garcia Pereira nasceu em 1934 filho do Sr. Eleodoro Pires de Camargo e da Sra. Isabel Prestes Na década de 1970 foi comerciante e em seguida trabalhou como lavrador Foi casado com a Sra. Odila Xavier Pereira por 63 anos e teve sete filhos Gerson, Gilson, Gilmar, Josias, Jurandir, Sueli e Soraya O Sr. Alceu faleceu em 16 de março de 2009 aos 74 anos de idade Considerando que a rua a ser denominada foi aberta em seu terreno nada mais justo que seja concedida essa homenagem pela Câmara Municipal de Piedade a esse saudoso cidadão Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 4 de abril de 2022 Adilson Castanho Vereador UUB União Brasil Os ofícios serão juntados ao projeto Desculpa, só um minuto Os ofícios estarão à disposição dos nobres pares na Secretaria Os projetos serão encaminhados A Procuradoria Jurídica da Casa E, posteriormente, as comissões Passamos agora aos requerimentos Requerimento número 30 de 2022 Questiona-se As vias públicas localizadas no bairro dos Moreiras estão aptas a receber denominação? Senhor presidente Requeiro à mesa, ouvido e igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se questione o senhor prefeito municipal quais ruas localizadas no bairro dos Moreiras estão aptas a receber denominação Em caso afirmativo, favor enviar cruqui do local Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público Justificativa Apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação do local Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva 29 de março de 2022 Assina, Vande Augusto Rodrigues Vereador, DEM Em discussão, requerimento Não havendo quem queira discutir Coloco em votação Não há nome, não há nome Não há nome Não há nome Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 31 de 2022. Questiona-se as vias públicas localizadas no bairro do Rosário estão aptas a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido em igreja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito municipal se as ruas próximas à Torre da Vivo, bairro do Rosário, estão aptas a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croquis do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação no local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de março de 2022. Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento também aprovado por unanimidade. Requerimento número 32 de 2022. Solicita informação sobre a concessão do reajuste de 33,23% no piso salarial dos professores da rede municipal. Senhor presidente, considerando que após a publicação da portaria do MEC número 67, barra 2022, de 4 de fevereiro de 2022, homologando o parecer número 2 de 2022, da chefia de gabinete da Secretaria de Educação Básica, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o ano de 2022, reajustado em 33,23%. Considerando que será necessária uma revisão do plano de carreira dos profissionais do Magistério em nosso município, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, e ouvido o igrejo plenário, que se oficia o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações. 1. Os profissionais do Magistério da Rede Municipal já estão recebendo o novo piso salarial de 3.845,34 centavos igual a 40 horas e 2.844 reais por 30 horas, 2.403,33 centavos por 25 horas e 1.922,67 centavos, 1.922 reais e 67 centavos por 20 horas. Caso negativo, qual o piso que está sendo aplicado para as referidas jornadas? 2. Qual a previsão para envio a esta casa da revisão do plano de carreira dos profissionais do Magistério? 3. Justificativa, é importante que os municípios brasileiros se adequem ao novo piso nacional dos profissionais do Magistério, pois o reajuste é um justo reconhecimento por parte do governo federal, uma classe de profissionais que sofreram durante anos com a defasagem salarial. Acredito que o nosso município não terá dificuldades para a implantação do novo piso nacional e a elaboração do novo plano de carreira, pois, segundo a Confederação Nacional de Municípios, a estimativa de repasse anual das receitas do Fundeb no exercício de 2022 para o nosso município é de R$ 31.585.033, considerando que desse total, 70% é destinado exclusivamente ao pagamento dos profissionais da educação básica. Razão que apresento esse requerimento, uma vez que temos sido questionados pelos profissionais da educação sobre a revisão do plano de carreira e adequação ao novo piso nacional do Magistério. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 31 de março de 2022. Assina, Dilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população presente, quem nos acompanha através das redes sociais, meu boa noite. Motivo de vir a essa tribuna é pedir o apoio dos nobres pares em relação a esse requerimento. Tivemos aí uma mudança. O maior quadro de profissionais que temos no município é a educação. E a gente não consegue acompanhar, de um modo geral, se realmente isso vem sendo feito, esse reajuste, isso vem sendo engrobado ao salário. Por que temos essa dificuldade de acompanhar? Porque a gente não conhece, de todos, a questão da evolução de cargos e carreiras. Os quinquênios, tudo que vem, então a gente não tem noção. Vem fechado como um todo o lerite, não vem discriminado, então a gente tem essa dificuldade de saber se realmente o profissional do Magistério está recebendo o piso nacional. eu selecionei, o requerimento, ele está falando de 25 horas, coisa assim. O 40 horas é uma que existe no nosso município, de fato. Ele dá uma diferença de carga horária, de um modo geral. Mas o 40 horas existe e é o número menor de profissionais que faz essa carga de 40 horas. tem as horas eventuais e os fechamentos de horas na distribuição é diferente. Então eu fiz esse requerimento e acompanhei a questão dos 40 horas. Pedi para duas pessoas, eles me passaram o lerite e através disso eu construí o requerimento. Eu posso garantir para vocês que a defasagem para quem tem a carga horária de 40 horas é algo em torno de 400 reais. Então, isso prova que de um modo geral existe essa questão para ser discutida. Então, através dessa resposta, eu acho que a gente vai trabalhar. Temos aqui pessoas ligadas à educação, que é o caso da nobre vereadora Maria Vicentina, que já foi prefeita, que já foi da educação a nível estadual. o nobre vereador Caio, que foi secretário de educação, o Vande, que é muito ligado à educação, vereadora Chuca, enfim, temos pessoas aqui. Isso é muito importante, porque nós precisamos verdadeiramente saber se o que está acontecendo a nível nacional está sendo aplicado em piedade. E é o porquê que eu peço o apoio de todos. O requerimento continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, servidores da Câmara, público aqui presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Esse requerimento, eu tenho certeza que ele é extremamente oportuno, porque eu tenho com certeza, eu digo com plena convicção, que muitos dos professores não estão recebendo piso. E aqui eu quero trazer outro fato que nos causou muita dor de cabeça no ano passado, que foi o bônus do Fundeb. A gente tem escrito expressamente pelo Tribunal de Contas que eles não vão permitir distribuição de bônus do Fundeb nesse ano. Ou seja, se ano que vem sobrou e esse ano estão recebendo a mesma coisa, vai sobrar de novo. E aí a gente vai ter o mesmo problema do ano passado. Mas a questão do ano passado, ainda o Tribunal de Contas abriu uma exceção. Esse ano, o Tribunal de Contas já se manifestou e disse que não irá abrir exceções. Então a gente corre o risco de chegar no final do ano sobrando dinheiro e ter que devolver para o Estado. A piedade já recebe tão pouco do governo estadual e do governo federal e a gente não pode perder esse recurso. Há também a questão do bônus por assiduidade. todos os professores recebem. Por que não incorporar o bônus no salário? Se incorporar o bônus por assiduidade no salário, a gente teria resolvido esse problema. Contaria para a aposentadoria, contaria para verbas reflexas, melhoraria muito a vida do professor e tiraria uma possibilidade de a gente ter um problema no final do ano. Então, assim como o presidente, eu peço a aprovação do requerimento e conto com o apoio dos nossos nobres colegas. O requerimento continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, vereadora Dilson Castanho, mesa constituída, nobres pares, público presente, funcionários da casa e os que nos assistem pelas redes sociais, o meu cordial boa noite. Falar em em piso salarial para a educação é algo que nos traz assim uma questão que mexe com a alma. como pode tratar em piso salarial para um professor uma carreira das mais mais importantes e fundamentais para qualquer outro tipo de profissional. Quando nós falamos em correção, observem, é o piso, naturalmente o município tem possibilidade de fazer um estudo em cima disso que o nobre vereador como a Vande falou, a questão não podemos estar pensando em bônus e redistribuição de Fundeb. Fundeb é um fundo em que manda além de muitos outros recursos, recursos que são advindos de impostos e 70% desses recursos obrigatoriamente tem que ser pago para todos para todo o quadro da educação, para todos os funcionários da educação. Esta questão do 33% observe, não é aumento absolutamente para todos, é apenas para que quem está ganhando menos desse patamar chegue pelo menos a esse ponto. 33% foi o valor dado pelo governo federal. mas o que nós não podemos mais é discutir a valorização e precisamos urgente sim, aqui quero parabenizar seu requerimento sobre o plano de carreira. A sugestão do vereador Vande que é trazer esse banco de horas para o cálculo, mas isso depende do plano de carreira e isso essa é a nossa função, exigir certo? E o executivo cumprir. Boa noite e obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. presidente, meu voto é sim. Meu voto é sim, presidente. Obrigado. Requerimento está aprovado por unanimidade. requerimento número 33 2022. Solicito informações junto a Electro sobre taxa de iluminação pública. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a igreja plenária que se oficie o senhor prefeito municipal e a empresa responsável pela concessão de energia Neo Energia Electro Sociedade Anônima no sentido de esclarecer a cobrança de taxa de iluminação pública em vias onde não há iluminação pública. Haja vista o disposto no parágrafo único do artigo segundo da lei 4.358 de 25 de novembro de 2014. Justificativa. Apresento o presente requerimento em virtude da minha função fiscalizadora do dinheiro do pagador de impostos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva 31 de março de 2022. Assina Vande Augusto Rodrigues vereador DEM. O requerimento está em discussão. senhor presidente peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Para que fique claro o intuito do requerimento eu faço esse requerimento porque muitos munícipes sempre nos procuram questionando sobre a taxa de iluminação pública que muitos pagam a taxa de iluminação pública mesmo sem ser atendidos pela taxa de iluminação pública. E quando constatamos a Electro a Electro alega que é porque quando a pessoa vem para o centro no centro tem luz a pessoa de certa forma acaba fazendo uso da iluminação pública quando está fora de sua residência. Porém nós temos uma lei de 2014 que em seu artigo 2º diz o seguinte são contribuintes da contribuição de iluminação pública todos os proprietários titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer artículo de imóvel edificados ou não que sejam beneficiados com iluminação pública. Qual que é o grande problema? O parágrafo único desse artigo fala o seguinte a COSIP que é a taxa de contribuição de iluminação pública não incidirá para imóveis localizados em vias e logradores que não sejam servidos por iluminação pública ou seja a nossa lei é taxativa ela proíbe que a Electro cobre taxa de iluminação pública nas ruas onde não há iluminação pública e mesmo assim a Electro cobra ou seja é uma cobrança ilegal uma cobrança indevida por isso faça esse requerimento para que a Electro nos informe qual é o entendimento que ela tem sobre essa lei e justifique o porquê mesmo sabendo da ilegalidade da cobrança continua praticando tal cobrança repito muitos muitos servidores muitos servidores não perdão eu prometo uma parte por favor essa taxa de iluminação pública quem cobra é a prefeitura que cobra não é não é Electro essa daí é o dinheiro que vai para o cofre da prefeitura terminou? sim camarão mas eu faço esse requerimento do encaminho tanto para a prefeitura quanto para a Electro porque a caixa vem na conta então a Electro muito provavelmente vai responder que quem obriga essa cobrança é a prefeitura e aí com a prefeitura a gente tem um diálogo melhor com a Electro é um pouco mais complicado por isso que eu encaminho tanto para a prefeitura se for ver o requerimento vereador só uma parte bem em cima disso que eu ia falar antes do obre vereador até pedir a parte só pedir para que a Electro responda pelo menos a um requerimento que tem um requerimento que a gente enviou lá que até hoje não veio a resposta são dois problemas gravíssimos na cidade então que alguém da Electro pelo menos responda requerimento obrigado enfim peço o voto favorável dos nobres colegas para que a gente possa ou cobrar da Electro ou da prefeitura o porquê eles estão cobrando uma taxa que é manifestamente ilegal pois a nossa lei uma lei municipal veda tal cobrança requerimento continua em discussão peço dispensa das formalidades vou direto ao assunto primeiramente digo que sou favorável ao requerimento mas quero aqui também fazer das minhas palavras a do vereador Nelson Prestes que realmente isso daí na mesma época teve uma mudança isso ficou ao encargo do município toda a questão de iluminação pública tanto de implantação quanto de manutenção a implantação de novos pontos e a manutenção dos pontos existentes é obrigação da municipalidade hoje houve uma mudança no meio do caminho e essa responsabilidade passou ao município essa taxa retorna aos cofres da prefeitura que é exatamente para fazer tal manutenção na verdade que deveria ser para fazer tal manutenção hoje nós temos um grande problema inúmeros pedidos não só a mim isso já foi debate na sessão passada nessa tribuna em relação a manutenção luzes apagadas novos pontos de instalação foi falado aqui nos valores que custam para o município cada ponto de iluminação mais que R$ 1.500 cada braço e cada lâmpada daquilo custa para o município e realmente a lei ela é taxativa paga-se quem tem em frente a sua propriedade ou em tal metrage da sua propriedade mas eu acho que o momento é oportuno para a gente rever essa discussão porque é fato que o que arrecada hoje com a iluminação pública é insuficiente até mesmo para a instalação de novos pontos foi matéria dessa casa a questão do orçamento que foi votado tem emenda do nobre vereador Jefferson Donizete carinhosamente conhecido como Tatu ele fez uma emenda nesse sentido para a instalação de novos pontos eu acho isso muito importante mas a gente tem que ter a consciência que só haverá iluminação pública em todas as residências se isso tiver verdadeiramente uma gerência e para que isso aconteça onde não existe tem que ter orçamento isso é fato não tem como ser diferente eu entendo que muitos se revoltam em pagar a taxa porque não tem exatamente na frente da sua casa mas também há de se dizer que onde nós vamos que seja num comércio que seja numa igreja e lá tem a iluminação pública ela também está nos servindo então é uma discussão bastante complexa e a gente sabe que as taxas vão gerar novas implantações vai atender mais munícipes através dessa arrecadação porque não existe um passe de mágica aumentar a iluminação pública se não tiver tal arrecadação então é uma discussão respeito a posição do nobre vereador também sou favorável ao seu requerimento e também não acho justo cobrar porque não tem nas proximidades da sua residência do seu terreno e assim por diante mas a gente precisa entender a problemática do município né hoje essa responsabilidade é da prefeitura prefeitura nunca gerenciou iluminação pública muito menos implantação de iluminação pública fica provado que nós estamos com um problema no recém-inaugurado CDHU que o que é contrapartida do município ainda não aconteceu que é a iluminação pública então prova-se a deficiência desse trabalho então é muito oportuno o requerimento através dessa resposta nós temos que aprofundar nessa discussão para que a gente tenha um atendimento no município como um todo mas parabéns pelo requerimento sou favorável nobre vereador requerimento continua em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação meu voto é sim presidente obrigado obrigado requerimento também aprovado por unanimidade requerimento requerimento número 34 de 2022 solicita informações junto a Neo Energia Electro Sociedade Anônima sobre o não atendimento às autorizações da Prefeitura para as novas ligações senhor presidente requeira obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do igrejo plenário que se oficia o prefeito municipal para que entre em contato com a concessionária de energia que atua em nosso município a empresa Neo Energia Electro Sociedade Anônima no sentido de nos informar sobre o não atendimento às solicitações de ligação nas residências autorizadas pela Prefeitura Municipal Justificativa Tenho sido procurado por diversos munícipes que apresentaram as autorizações junto a Electro e não estão sendo atendidos Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 31 de março de 2022 Assinam Vande Augusto Rodrigues Vereador Dei Alex Pinheiro da Silva Vereador PTB E Valdinei Aparecido Mariano Franco Vereador MDB Em discussão ou requerimento Não havendo quem queira discutir coloco em votação Requerimento também aprovado por unanimidade Passamos a leitura das indicações Indicação número 60 de 2022 Indica a implantação de ciclovia e pista de caminhada entre os bairros do CDHU Ayrton Senna e bairro do Gurgel Senhor presidente indico ao senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais que se avalie a viabilidade de se implantar uma ciclovia e pista de caminhada entre os bairros do conjunto habitacional Ayrton Senna até o bairro Gurgel Assina vereador Mauro Vieira Machado PT Indicação número 61 barra 2022 Indica a manutenção da rua Alvin Tardelli Assina Mauro Vieira Machado vereador PT Indicação número 62 de 2022 Indica a pintura de todas as faixas e lombadas da rua Benjamin Silveira Baldi no bairro Paulas e Mendes Assina Jefferson Donizete Cardoso vereador PP Indicação número 63 barra 2022 Indica a construção de uma praça de recreação no novo CDHU no bairro dos Cotianos Assina Jefferson Donizete Cardoso vereador PP Indicação número 64 barra 2022 Indica adequação na rede elétrica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônico José Rodrigues de Oliveira Assina Vande Augusto Rodrigues vereador DEM Indicação 65 barra 2021 Indica melhorias na estrada no bairro Boa Vista Assina Valdinei Aparecido Mariano Franco vereador MDB As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal Passamos a palavra aos inscritos em tema livre primeiro vereador inscrito é o nobre vereador José Anésio Senhor presidente mesa constituída queria também cumprimentar os nobres vereadores vereadora Chuca no qual cumprimento também toda a população presente vocês que estão nos assistindo pelas plataformas digitais meu querido amigo Josia Marcelo Marquinhos e a todos vocês boa noite a todos vocês que bom ver a casa cheia a importância de vocês aqui nessa casa bom o que me traz aqui eu venho também não posso deixar usando a tribuna livre que é é meu direito de falar do trabalho do nosso secretário de saúde o Silvio se eu venho desenvolvendo um grande trabalho tenho que valorizar o trabalho do Silvio e dar os parabéns que nós cobramos nós pedimos mas tem que valorizar quem está trabalhando bem então parabéns Silvio parabéns também a equipe da Santa Casa que eu não posso deixar também de valorizar o trabalho da Santa Casa toda a equipe todos os funcionários meu parabéns a todos presidente nós sabemos aqui que piedade a nossa economia é da agricultura nós somos fortes no agronegócio qual município que produz mais de 150 variedades em agricultura eu duvido o município no Brasil que tem essa variedade tanto que nós produzimos e muitas vezes nós as empresas por exemplo a Massey todas as empresas de trator por que que eles veem piedade porque piedade é forte porque outras empresas de outros municípios se instalam piedade aqui porque piedade é forte forte na produção e é um povo que trabalha é um povo tanto o povo da cidade um povo honesto um povo trabalhador como o nosso povo da nona rural eu nunca vi que povo tanto trabalhador é o nosso povo de piedade todos vocês se piedade recupera sai de uma crise pós pandemia uma crise que assola o mundo ela começa a gerar vereador Alex rápido é porque o nosso povo a nossa terra é uma terra abençoada estão vendo isso daí vereador Caio eu como agricultor não tenho vergonha de falar minha família vem da agricultura sabe que hora eu tenho parente que vai trabalhar na colheita de coentro duas horas da manhã o pessoal está indo para trabalhar quando estudava em Sorocaba eu chegava da faculdade onze e meia da noite o pessoal já estava recomeçando o trabalho portando vereador vereador presidente nós precisamos de uma secretaria da agricultura forte nós precisamos de uma secretaria que faça a coisa acontecer eu trabalhei lá dois mandatos eu fui cargo comissionado então casa da agricultura hoje secretaria viu Nelson vocês sabem que o maior produtor de Iacom do Brasil está em piedade aquela batata medicinal que é da família do nosso querido vereador Nelson família preste e ela está precisando de um parecer porque ela está tentando ter uma empresa tentando formar um convênio na parte de suco presidente e está precisando de alguns dados técnicos para que essa empresa faça essa parceria somos fortes no morango permite uma parte na verdade a batata Iacom como foi citada ela vai além não é o suco na verdade é um xarope é um xarope a base para fazer para fazer suco que é a intenção dos produtores desenvolver e ela é medicinal como foi falado uma das doenças que mais leva a morte hoje que é o diabetes ela ajuda muito na questão do diabetes então e nós temos a grande deficiência que é a questão da sanidade disso tudo que o município precisa evoluir nesse sentido que nós só podemos liberar se verdadeiramente a gente tiver um selo onde se permite comercializar a nível estadual federal e até mundial nesse sentido que o município precisa trabalhar mas então veja bem eu acho que o bonito que o nosso comerciante o nosso povo ele tem um carinho sabe Marcelo com o povo da zona rural eu acho bonito o pessoal da zona rural vem para a cidade o nosso dono de bar os comerciantes loja de roupa vereador maior tem aquele carinho trata tão bem o nosso povo aqui porque sabe que o nosso povo faz a coisa acontecer então vocês do comércio vocês de servidor todos vocês fazem parte desse grande município que é piedade eu me preocupo mas o que precisamos olha na gestão Mauro do ex-prefeito Jeremia o ex-vereador Claudio Nadaleto foi visitar aquele projeto lá no sul de Minas o Joaquim também foi foi muito importante ele fazer essa visita naquele projeto que ganhou um prêmio internacional que eu quero ir eu estou agendando uma visita para ver como é que está o projeto de perto estou indo para lá estou entrando em contato porque os nossos recursos hídricos estão se esgotando vereador Caio quando eu apontei na gestão passada que o Rio Pirapora estava em situação precária eu fui questionado até pelos dirigentes da Sabesp mas se eu moro ali no Rio Pirapora próximo do vereador Mauro venho acompanhando toda a situação hídrica mais do que justo e o que eu apontei aconteceu se não fosse a transposição do Rio Sarapuí nós não tínhamos algum problema de água então diante desses projetos vereador Caio eu falo com uma secretaria da agricultura voltada para os projetos para a nova tecnologia e a campo buscar informação o que nós temos de novo aqui produzindo em piedade trabalhar na demanda do IACOM trabalhar no nome de mais produtos nós estamos em uma altitude de 700 a 1.100 metros de altitude é extrema importância para o sistema protegido que é a estufa portanto a maior concentração de estufa vereador baiano está na sua região ali e o bairro do Caio Tezal ele é muito bom na produção porque nós temos vários tipos de vento que circulam naquela região então a gente tem um trabalho eu me formei técnico em agronegócio não estou falando por falar aqui estou falando como agricultor estou falando com conhecimentos técnicos e eu venho desenvolvendo na minha propriedade um sistema que está dando certo então gente vamos trabalhar mais na secretaria e eu venho pedir presidente que a secretaria da agricultura estamos no mês de Ribeirão Preto da AgroShow sempre teve um ônibus que levava nossos produtores conhecer lá parece que esse ano não vai ter alguma coisa estou sabendo que não vai acontecer poxa vida lá tem máquina tem sistema de tecnologia e o nosso povo é comprador em Ribeirão Preto eu já vi agricultor que foi lá na feira e fez ótimo negócio porque lá tem desconto e leva o nome de piedade então como nós não temos uma secretaria da agricultura que faça um trabalho com o homem do campo vereador Caio nós temos que ter algo que vá de encontro com o homem do campo que leva tecnologia que busca informação viu eu trabalhei lá naquele departamento então como vereador e como agricultor eu subo essa tribuna aqui para defender essa tese defender esse trabalho então Maria Vicentina eu sei que foi feito um grande trabalho com o senhor como prefeito e eu peço que o nobre vereador nós unidos vamos estar cobrando foi não vereador Alex seria importante como foi falado na sessão passada aqui por minha pessoa nós convocar o secretário para vir aqui e mostrar para nós o cronograma o planejamento que ele tem para a agricultura vamos esperar acabar a água para fazer planejamento seria importante estar vindo aqui na casa obrigado vereador bom e diante disso daqui eu acho que eu vou já falei algo eu venho aqui a estrada dos lavradores e das demais estradas você não tem condição mais de andar naquela rodovia o mato a vegetação tomou conta da estrada um município de interesse turístico que tem aposado a ronco do bugio e as demais que atrás turista uma estrada naquela situação não tem condição e não só para os turistas mas para o nosso povo que vai usar bicicleta caminhar as nossas crianças não tem condição eu quase sofri um acidente porque a vegetação está tomando conta de tudo eu fiz indicação junto com o vereador Mauro no ano passado né vereador onde ele iniciou os trabalhos mas depois parou parou a manutenção e agora eu fiz um requerimento chegou esse requerimento aqui respondendo que no mês de abril ele vai retomar os trabalhos na estrada dos lavradores e também nas demais estradas o que liga o bairro do Piraporinha Ortiz não tem condição de andar então eu venho aqui defender mas na hora de subir e valorizar como eu estou valorizando o secretário Silvio eu subo também assim que fizeram o grande trabalho assim que a Secretaria da Agricultura apresentar o melhor trabalho em prol dos nossos munícipes normalmente eu vou subir e agradecer agradecer comigo mesmo mas na hora de cobrar e na hora de exigir eu acho como vereador e como agricultor defendendo esse município dessa gente bonita essa gente que trabalha que são vocês vocês fazem a diferença no nosso estado no nosso país eu tenho mais que subir e defender os nossos interesses eu não vou ter medo de subir aqui cobrar o que é direito dos munícipes mas também na hora de agradecer eu vou estar subindo viu o vereador Marinho Vicentini e agradecer bom gente obrigado obrigado a todos Deus abençoe próximo vereador nobre vereador Caio excelentíssimo senhor presidente dessa casa mesa diretora meus nobres e queridos colegas vereadores público que nos acompanha pelas redes sociais funcionários dessa casa público aqui presente eu gostaria inicialmente de dar uma boa noite a todos saudar as protetoras e protetores de animais que hoje estão aqui presentes gostaria também de saudar os membros do capítulo gênesis da ordem de Amolay que são aqui presentes e dizer que hoje é um dia muito especial só para vocês entenderem a dinâmica dos nossos trabalhos a gente como já foi dito aqui a gente fica muito feliz de ter o povo aqui porque aqui é a casa do povo o povo tem que estar aqui nós atravessamos um momento difícil com a pandemia em que ficou limitado a presença de público aqui no plenário mas hoje nesse período de retomada é importante que sempre que possível a população esteja aqui na casa do povo vocês podem entrar são sempre bem-vindos e para acompanhar os nossos trabalhos a nossa sessão é dividida em duas partes nós estamos na primeira parte em que são lidas as proposições dos projetos de lei que chegam nessa casa os requerimentos e indicações e o uso do tema livre que foi o que o nobre vereador José Anésio fez e o que eu estou fazendo agora o tema livre como o próprio nome diz a gente pode se manifestar sobre qualquer assunto e hoje dia 4 de abril dia mundial dos animais de rua eu escolhi para falar dos animais e das protetoras é um dia muito especial nós tivemos há pouco a composição do conselho municipal de bem-estar e proteção animal através desse conselho o fundo finalmente poderá ser instituído e esse fundo tem um potencial enorme de arrecadar dinheiro para a causa animal através de destinação de parte do imposto de renda que todo mundo aqui já paga e vai para o governo federal a gente tem a possibilidade de deixar aqui no município com esse fundo e com a atuação do conselho mas a atuação do conselho não vai se resumir a isso o conselho vai atuar na defesa animal em todos os assuntos a gente teve aqui castração a gente está vivendo um novo momento da causa animal é por isso nessa alegria de estarmos aqui hoje eu gostaria de citar uma frase da senhora minha mãe que está hoje aqui no plenário que ela diz o seguinte quem não vive para servir não serve para viver a regra da natureza é viver para servir o sol não brilha e aquece para ele próprio o sol brilha e aquece para todos os seres vivos os rios não bebem a própria água eles fornecem água para a vida dos outros as flores não exalam sua fragrância para si próprio mas sim para os outros assim as protetoras de animais vivem para servir para servir e ajudar na vida é preciso ter propósito é preciso ter uma missão a vida é boa quando você está feliz mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa os animais não sabem falar por isso todas vocês aqui espalhadas pelas cidades que eu sei que muitas não puderam vir ajudam a dar voz aos animais ter compaixão com os animais é ter compaixão com a vida não importa a espécie o que importa é a vida mas os animais tem uma peculiaridade que vocês conhecem bem para eles não importa sua roupa não importa a cor da sua pele não importa a sua religião suas posses não importa a sua condição social para os animais por isso é muito comum a gente ver pessoas em situação de rua acompanhadas de animais porque o animal não vê dinheiro o animal vê amor e carinho e é isso que vocês dão para os animais e é isso que nós seres humanos deveríamos fazer não olhar nenhuma dessas características apenas oferecer amor tratamento igualitário a todos os seres vivos a gente precisa aprender com vocês protetoras a tratarmos uns aos outros em momentos em que a gente vê guerras mundiais matando inocentes a gente precisa aprender muito por isso eu quero prestar uma singela homenagem a vocês protetoras de animais hoje aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais quantas vezes vocês que estão hoje aqui me mandaram mensagens desesperadas por não poder socorrer um animal por não ter com o que alimentá-los quantas vezes inúmeras né quantas vezes vocês deixaram de dormir por não conseguir solucionar esses problemas quantas vezes é meus amigos só que as protetoras elas tem vida tem famílias tem estudos muitas não puderam estar hoje aqui porque estão estudando outros trabalhando no horário noturno protetor tem pessoas que dependem deles protetor passa noites em claro pensando em como salvar os animais em perigo alimentar animais famintos protetoras sofrem por ter a saúde mental abalada por não conseguir resolver todos os problemas sofrem por presenciar diariamente tantos maus tratos e abandono as protetoras veem aquilo aqueles que muitos não veem os invisíveis para a sociedade as protetoras choram pela vida de quem dos seres que eles acabaram de conhecer e choram pela morte deles também protetores brigam lutam dedicam sangue suor e lágrimas no coração de vocês não existem limites vocês dedicam tempo dinheiro e cuidado acima de tudo dedicam amor um amor verdadeiro e genuíno sabe quem vive pela verdade pela defesa dos mais puros protetoras vocês vocês são a voz os olhos o corpo mas acima de tudo o coração dos animais parabéns protetoras vocês são anjos que salvam vidas todo o meu respeito por vocês eu gostaria eu gostaria de dizer que após o uso da palavra do tema livre acredito que tem mais colegas vereadores inscritos nós vamos ter um intervalo regimental e após o intervalo nós vamos ter a votação dos projetos que estão em pauta dentre eles dois da causa animal do banco de ração e do abril laranja eu queria aproveitar para convidar todos aqui que nos acompanham pelas redes sociais para o dia 10 de abril a partir das 8 horas na praça de eventos da rodoviária nós vamos ter a primeira caminhada em prol aos animais vai ser um evento super bacana procurem nas redes sociais a caminhada tem redes sociais próprias e lá eles estão fazendo a divulgação meu colega Jefferson está fazendo a divulgação também está ajudando eu também estou ajudando e nós convidamos todos para participarem toda a renda vai ser revertida em prol aos animais eu gostaria de encerrar meu tema livre dizendo que infelizmente nós recebemos a notícia do falecimento da senhora Nede Justo então eu gostaria de prestar meus sentimentos a todos os familiares e amigos é isso obrigado a todos boa noite nossa presidência que agradece o próximo vereador inscrito no tema livre o nobre vereador Vande boa noite peço dispensa dos cumprimentos uma vez que já o fiz hoje algumas semanas eu subi aqui no tema livre para tratar sobre o descaso do governo do estado de São Paulo para com o nosso município hoje nobres colegas nós vamos votar a devolução ou seja a autorização para recebermos em doação o Tessari um terreno que foi comprado há 13 anos atrás por essa municipalidade que a época pagou 700 mil reais que gastou mais de 300 mil reais em estudos se nós formos corrigir esses valores hoje a gente gastou mais de 3 milhões de reais com o sonho da ETEC uma promessa que nunca foi cumprida pelo governo do estado hoje nós vamos votar essa devolução com a promessa e mais uma vez uma promessa porque o governo do estado não põe nada no papel de naquele espaço do Tessari fazer um centro do idoso e eu quero lembrar aqui que há 13 anos atrás a promessa da ETEC se fez também no período eleitoral assim como está sendo feita essa promessa do centro do idoso a ETEC hoje a prefeitura para que a gente possa finalmente ter uma ETEC vai gastar mais de 7 milhões de recurso próprio é claro é bom citar que há emendas de diversos deputados que foram direcionadas pelo fato de ser ETEC mas estaremos gastando dinheiro que a gente poderia estar gastando por outra coisa porque o governo do estado não faz o que prometeu fazer a gente tem que lembrar que a ETEC vai ser construída hoje no Torre Hotel só a reforma do Torre Hotel para que o Torre Hotel recebesse outras atividades que aqui não vem ao caso quais seriam essas atividades custou mais de meio milhão de reais do caixa da municipalidade ou seja se a gente botar no lápis tudo que a gente já gastou para comprar o terreno para fazer estudo para reformar o Torre Hotel tudo que a gente vai gastar a gente vai gastar mais de 10 milhões de reais do dinheiro do nosso município para uma obra que o governo de estado deveria fazer é claro que em momento algum eu vou voltar contra essa devolução porque a gente já está com esse terreno perdido então que pelo menos volte para a gente e é claro que em momento algum eu vou fazer qualquer coisa que seja para atrapalhar a construção da ETEC porque as crianças que estudam hoje na ETEC os adolescentes merecem um prédio adequado merece uma estrutura melhor a ETEC produz muitos talentos e se a gente tiver uma estrutura melhor eu creio que a gente vai produzir muito mais mas eu quero trazer aqui para os nobres colegas apenas para terminar o que eu comecei a dizer naquele dia sobre o descaso do governo de estado com o nosso município isso sobre a ETEC o gasto que a gente teve por conta de uma promessa eleitoral do José Serra lá em 2009 aqui eu também quero trazer outra coisa estamos naquela bandeira preta a tarifa da crise hídrica e aqui eu quero citar um projeto que foi inclusive mandei anexo para a prefeitura na minha indicação 73 no ano passado a indicação já fez mais de um ano seria para que a gente fizesse que o prefeito mandasse para essa casa a lei que obrigava os novos prédios públicos devo citar que são os prédios públicos não os privados a já saírem com energia solar no ano passado encaminhei um projeto que com menos de 800 mil reais a gente teria uma economia de mais de 250 mil reais por ano só na conta de luz quando uma pessoa põe energia solar na casa essa pessoa está ajudando toda a sociedade não pela questão ambiental mas na questão do custo porque essas bandeiras por que elas existem quando a gente tem que usar mais termoeléctrica que é uma energia mais cara sobe o preço da energia ou seja quanto mais gente tem produzindo sua própria energia menos a gente usa termoeléctrica então a prefeitura fazer isso diminui um custo muito grande para a própria prefeitura e também ajuda a diminuir o preço de todos os cidadãos não só do município mas de de todo o nosso país então eu quero aqui apenas citar essa questão a gente está numa crise energética agora por conta dessa questão da guerra entre russo e ucrânia que todo mundo pensa em questões energéticas combustível então talvez agora seja um momento da gente pensar e a prefeitura virar a chave sobre como produzir a nossa energia uma energia limpa uma energia renovável e uma energia que a gente vai conseguir aliviar os cofres públicos outro ponto que eu quero trazer aqui que muitos munícipes me procuram são sobre as linhas de ônibus eu fiz em julho do ano passado em agosto um requerimento questionando sobre as linhas de ônibus no nosso município e a prefeitura respondeu que desde agosto foi determinado que todas as linhas voltassem em integralidade assim como eram antes da pandemia o que não aconteceu então aqui não nos cabe agora nesse momento nesse primeiro momento descobrir se a culpa é da prefeitura ou é da empresa a gente precisa saber porque que não está acontecendo e aí a prefeitura que se acerte com a empresa e se vê que o problema é da empresa resolve o problema mas o que a gente não pode é que como eu falei com essa crise de combustível os nossos munícipes não tenham um transporte público adequado que já não é adequado mais uma vez peço mais uma parte só aproveitar seu tema que também é uma das minhas lutas aqui na casa importante que você falou chegou pra nós que o ano passado no mês mesmo de agosto a empresa teria que voltar com as linhas normais nos bairros porque tem bairro inclusive eu fiz a indicação da semana passada que o ônibus ele vem de manhã pra cidade vem acho que oito da manhã e volta às seis da tarde não é possível tem muita gente de idade que precisa retornar então tem que ter mais linha assim assim como em outros bairros por aí que tem pessoas que trabalham e saem seis da tarde e não tem ônibus pra levar até as suas casas então não tem jeito eles tem que colocar mais linha sempre a desculpa é que não tem público suficiente mas não dá pra aceitar não tem que colocar as linhas assim pra que possa lhe da população obrigado até Ney vou pegar seu gancho se não houver público suficiente a gente tem que lembrar que o transporte público de qualidade é um direito do cidadão previsto em Constituição Federal então se não tem público e a empresa não consegue se manter o município pode subsidiar uma parte o município pode ajudar porque o transporte público faz parte do direito do cidadão se a gente for ver tá equiparado o direito à liberdade na Constituição Federal então é um direito essencial quando você não tem um transporte público você não tem plena liberdade de ir e vir então a gente precisa sim pressionar pra que essas linhas voltem só pra complementar uma discussão do requerimento sobre a taxa de iluminação pública presidente eu concordo sim que a gente tem que pagar a taxa de iluminação pública pra que a gente tenha um aumento dessa rede o problema é que a lei é de 2014 é proibido desde 2014 tem gente pagando há oito anos taxa de iluminação pública e não viu um poste na rua então o município que faça um plano de trabalho e é presente pra população pra que a população pelo menos saiba quando vai ter luz pra essas pessoas permite uma parte nobre é o que você colocou em relação a isso é verdade mas é também existe pelo menos existia não sei a gente precisa do requerimento pra saber isso porque o cidadão que não era servido baseado na lei ele fazia um requerimento e era estornado o valor pago e ele não pagava mais sempre foi assim agora precisa identificar o que está acontecendo porque diversos munícipes solicitaram via requerimento e tiveram a taxa cancelada justamente por não não ser servido por iluminação e por conta da previsão legal bom nobre algo que me procuram não estão tendo mais êxito nessa baixa dessa cobrança nem com a prefeitura que joga pra eletro e nem com a eletro que joga pra prefeitura e aqui por último quero tratar uma questão um pouco mais sensível antes de mais nada eu vou explicar o que é a lei de brandoline ou teoria da simetria da besteira a lei de brandoline fala o seguinte é muito mais fácil você convencer uma pessoa sobre uma mentira do que você desmentir essa mentira uma mentira tem um poder de rodar muito mais do que uma do que uma verdade Churchill já dizia a mentira rodou meio mundo enquanto a verdade sequer colocou as calças vale lembrar que Churchill foi essencial para a derrota do nazismo uma parte permito o senhor falou em mentira é certinho que o senhor falou quando é época da eleição sai todo mundo por aí falando que vai fazer isso vai fazer fazer aquilo colocar poste até no mesmo mato depois passa a eleição esquece desses coitados que ficam julgados pro sítio aí eu já estou cansado de ouvir e a gente vai reclamar não adianta nada então essa é a mentira que você falou aí mas na verdade quando quando ganhou a eleição ou sei lá o que acontece some todo mundo o povo não está nem aí bom vamos lá na verdade o meu tema aqui também a gente tem que pensar nesse tema do político que mente a gente tem que até porque quem não tirou título até dia 4 agora que é uma molecada ali tirem título até 4 de maio pra votar que a gente tem que tirar quem mente de Brasília mas é eu quero falar sobre aquele fatídico blog do Zé Bento um blog que já mentiu diversas vezes nesse município um blog que agora que derrubaram ele ele alega que sofreu perseguição e tem um minuto um blog que alega que sofreu perseguição que o crime que ele fez isso é mostrar a verdade pra piedade só que ele esquece que ele difamou que ele caluniou que ele injuriou que ele acabou com famílias que ele expôs menor de idades quando alguns adolescentes montaram um grupo e ele postou a foto dos adolescentes pedindo que a população tomasse conta daqueles adolescentes porque queriam derrubar um mito de piedade o mito que na quinta-feira falou que ninguém ia calar ele porque ele era o portador da verdade e na sexta-feira estava chorando porque calaram ele uma estratégia que Adolf Hitler usou e que o Putin está usando na Rússia diga que o outro faz o que eu faço porque aí eu tenho legitimidade pra combater um cara que soltou diversas mentiras principalmente sobre essa câmara um cara que soltou que os vereadores propuseram um projeto de lei pra dar aumento de 16% pra nós mesmos sabendo que é mentira e quando foi quando foi alertado ele não apagou ele não se retratou ele deixou lá sabendo que era mentira o cara que sempre fala que eu sei a verdade então com medo do que eu sei a verdade se ele sabe posta a verdade para de ameaçar e fala a verdade ele o blog só foi não sei se inativado se está temporariamente mas ele só deu uma sumida porque ele tem medo da verdade e ele sabe que a verdade machuca mais ele do que a gente o novo vereador é um assunto de muito interesse mas nós teremos outras oportunidades o nosso tempo se cedeu até em dois minutos aí né e terminou o expediente da noite mas eu queria pedir a colaboração dos nobres pares que nós tivemos uma triste notícia que é o falecimento da Neide né carinhosamente conhecida como Neide corintiana uma pessoa que participou da vida pública ativamente né e tem uma grande história com piedade eu queria pedir a colaboração de todos antes de encerrar o expediente que a gente faça um minuto de silêncio em respeito a ela pode ser ou seja a colaboração que a gente faça Obrigado. Passamos ao intervalo regimental. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vandio Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos a ordem do dia. Redação final ao projeto de lei número 3 de 2022. Projeto e as emendas já foram votados em dois turnos. Consulto os nobres pares e se dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Por favor, de novo. Uma vez aceito, coloco novamente em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Primeiro minute. Eu vou até sim, presidente. Redação final, aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 5 de 2022. O projeto já foi lido. Consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo? Sim, sim. Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. O projeto de lei número 5 de 2022. A autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB, dá a denominação de Estrada Municipal Lourenço Pires de Jesus à Estrada Municipal PDD 151. Após análise... Aparecer da Comissão de Justiça e Redação. Após análise ao projeto, opinamos no sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 30 de março de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivã de Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Aparecer... Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Aparecer... Sala das Comissões, 30 de março de 2022. Assinam... Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto também aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de decreto legislativo. O projeto de decreto já foi lido. Consulta os nobres para se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Passamos à leitura dos pareceres. Sim. Processo 7.853 de 2022, projeto de decreto legislativo número 2, 2022. Autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. Concede o título de cidadã pedadense à senhora Maria Madalena Marum de Campos. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação. Após análise ao projeto, opinamos o sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 30 de março de 2022. Assino... Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martório, vice-presidente. Vande Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Aparecer. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. É o parecer. Sala das Comissões, 30 de março de 2022. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido. Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto de decreto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto de decreto também aprovado por unanimidade. Passamos ao parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei já foi lido. Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Qual o projeto mesmo, presidente? Parecer. Onde tem o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei é o número 5. Obrigado. Senhor presidente, com relação ao projeto baseado no artigo 175, eu gostaria de pedir adiamento dessa votação por três sessões. Uma vez o pedido da nobre secretária desta casa, consulto os nobres pares. Quem for favorável, vai votar pelo sim. Quem for contrário, vai votar pelo não. A secretária fará a chamada. Adilson Castanho. Sim, pelo adiamento. Alex Pinheiro da Silva. Sim. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacildo Xavier dos Santos. Sim. José Nézio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Preces de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Sim. Pela unanimidade, foi concedido o poder de adiamento ao projeto. Três sessões. Passamos ao projeto de lei número 3. O projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Consultos nobres para se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto. Peço dispensa das formalidades regimentais, pois já fiz uso da tribuna na noite de hoje. Pedir para discutir o projeto 3 de 2022, de minha autoria, projeto que cria o Banco de Ração para Animais no município de Piedade e da Outras Providências. O projeto já foi debatido na sessão passada, foi votado e aprovado por unanimidade em primeira votação e hoje a gente está aqui para a segunda votação. Entretanto, por que eu pedi para comentar novamente? Na semana passada eu já expliquei quais eram os objetivos do projeto do Banco de Ração, para que o poder público possa arrecadar de doadores das empresas ração para os animais e possa destinar a quem precisa, quem trabalha na proteção animal, as pessoas em vulnerabilidade social, que não têm condição de alimentar os seus animais. Isso é como mais uma alternativa para a gente socorrer os animais através de quem luta por eles. Nosso nobre vereador, colega, o Joacildo, que carinhosamente a gente chama de Baiano Cretesal, porque ele mesmo gosta de ser assim intitulado, ele subiu na tribuna e fez alguns questionamentos, logo após a minha defesa do projeto. Por isso, eu, pelo nosso regimento, pela Ordem dos Trabalhos, eu não tive a oportunidade de esclarecer as dúvidas dele. Então, mesmo o projeto tendo sido aprovado em primeira discussão, por unanimidade, é bom deixar bem claro, todos os vereadores aqui aprovaram o projeto em primeira discussão, eu acredito que é importante a gente sanar as dúvidas dele, para que a população, tanto ele quanto a população, possam não ter dúvida alguma. Porque o que a gente aprova aqui pode ser transformado em lei, depende da sanção e publicação do prefeito, mas até hoje o prefeito não votou nenhum dos projetos, tanto que ele manda para cá, obviamente, que são projetos da autoria dele, quanto os que a gente propõe, os vereadores propõem aqui. Mas a gente tem muita responsabilidade, vocês acompanharam um pouco dos trabalhos aqui, a gente tem muita responsabilidade, a gente estuda muitos projetos, as comissões analisam os projetos, por isso que a gente tem que sempre debater. Eu sou a favor do diálogo, do debate, a favor da democracia e das prerrogativas dos vereadores. Sempre defendi isso, desde o meu discurso de posse. Os vereadores têm que ser protagonistas. Então, passamos a discussão do projeto diretamente, para tirar as dúvidas do nobre Edil, o baiano. Na oportunidade, o vereador questionou que no inciso primeiro, do artigo primeiro, prevê que o município deve coletar, redirecionar e armazenar gêneros oramentícios para os animais, perecíveis ou não, desde que em condições de consumo proveniente de doações. Aí, V. Exª fez o questionamento. Quem vai coletar esses produtos? Funcionários públicos? Qual local vai armazenar esses produtos? É um prédio municipal? São pertinentes as dúvidas. Mas essas perguntas têm que ser respondidas pelo prefeito, porque quem tem que regulamentar esse projeto de lei, caso ele seja aprovado e o prefeito sancione e publique, é o próprio prefeito. Eu tomei esse cuidado de fazer esse estudo do que o pode, do que o vereador pode ou não pode, e se eu regulamentasse como ele vai fazer a coleta, a distribuição, aí sim eu estaria invadindo a esfera do prefeito. Aí sim eu estaria invadindo uma prerrogativa que é exclusiva do prefeito, de organizar a administração pública e de executar as leis. Por isso eu não coloquei no meu projeto de lei como isso vai ser feito. Eu apenas sugeri na justificativa, não na minuta. E apenas uma sugestão, o prefeito vai tomar a decisão que ele achar melhor dentro da organização que ele tem lá da administração pública. O outro questionamento, no inciso segundo do mesmo artigo, as suas dúvidas foram quem vai distribuir os gêneros alimentícios? É um funcionário público? Essas questões são importantes serem esclarecidas, porque o funcionário público, você colocou, se ele fizer, se o funcionário público fizer, pelo que eu sei, você colocou, isso pode apresentar, o vereador não pode apresentar projetos que gerem despesa, sendo o funcionário público executando esse projeto, seria uma geração de despesa. E aí, vossa excelência, seguiu dizendo que na justificativa, eu sugiro que a mesma estrutura de bancos de alimentos seja usada para a distribuição de rações recebidas em doação. Eu quero dizer que eu tomei muito cuidado em estudar esse projeto. Eu vi diversas iniciativas, muitas delas não prosperaram nas câmaras municipais. É verdade. Diversas cidades, diversos vereadores tentaram implementar o banco de alimentos e não conseguiram. Por quê? Porque justamente eles invadiam a competência do prefeito nesse sentido. Por exemplo, eu vi um projeto de lei nesse sentido que determinava, essa lei vai ter que ser executada em até 90 dias. Não pode. O vereador não pode determinar um prazo para o prefeito colocar a lei em execução. E daí tinha o parecer de inconstitucionalidade, acertadamente. Mas eu tive esse cuidado de não colocar isso. O senhor promete uma parte? Claro, nobre. Por favor. Só uma dúvida aqui. Não, uma dúvida, uma sugestão. Perfeito. Eu acho que seria bom uma ONG, né? Se tivesse uma ONG que tomasse conta desse alimento, né? Então, ali, porque ali a ONG já está ali mesmo já disposta a cuidar, cuidar bem. Porque, às vezes, às vezes, veja bem. Às vezes pode até faltar. Você entendeu? Agora, o senhor não pode, às vezes, dar tudo para um e deixar o outro sem. Então, uma ONG, ele sabia distribuir certinho aqueles... Eles cadastravam, né? Logicamente, vai ter que cadastrar os cãozinhos. E aquela ONG vai administrar. E é o que seria essencial para tomar conta. Porque são muitos, né? Muitos cachorros. Obrigado, senhor. Eu que agradeço, nobre Edil. É uma sugestão. O prefeito vai analisar. Ele está engajado aí com as protetoras. Então, ele vai dialogar com o conselho, agora constituído de proteção animal, para encontrar a melhor solução. Quando eu sugeri que utilize a mesma estrutura do Banco de Alimentos, que já existe, né? O Banco de Alimentos Municipal. Foi para a economia dos recursos públicos. Porque se já estamos pagando um funcionário para lá, distribuir os alimentos para a população desse Banco de Alimentos, já estamos pagando a estrutura do prédio, então, ok. Sugeri que utilize mesmo. Mas, volto a frisar, o prefeito vai fazer da forma que for melhor para ele. Eu quero aqui afastar de uma vez por todas a falsa afirmação de que o vereador não pode legislar criando despesa. O Supremo Tribunal já decidiu em relação a isso. Em alguns casos, o vereador pode, sim, legislar criando despesas. A gente precisa entender isso para que a gente possa, nós, vereadores, contribuirmos mais com a administração. A gente... Nós vimos hoje aqui as demandas da população, então a gente precisa contribuir mais. E esse projeto, ele está dentro da legalidade. Porque ele não gera despesa. Mas, ainda que gerasse, não seria inconstitucional. Porque eu juntei no projeto a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com um caso idêntico que aconteceu no município de Ribeirão Preto, em que um vereador propôs a criação do Banco de Alimentos, o projeto de lei foi aprovado, sancionado, mas o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo declarar a inconstitucionalidade da lei para que ela não tivesse validade, dizendo que o vereador não poderia apresentar aquele tipo de projeto. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu, sabiamente, que sim, o projeto deveria continuar como continua até hoje. Porque ele é constitucional. E o Tribunal de Justiça decidiu, baseado numa decisão do Supremo, que é a repercussão geral 917. Repercussão geral... O que é a repercussão geral 917? Só para o pessoal entender. É quando a nossa Suprema Corte recebe um questionamento e ela decide, e aquilo passa a valer para todas as outras decisões idênticas. Foi isso que aconteceu. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele decidiu, segundo o que a nossa Suprema Corte já decidiu. Vocês entenderam? Então, e assim, nós tivemos aqui nessa casa um projeto de lei do nobre vereador Vandi, que é de instalação das câmeras nas escolas, em que eu defendi a aprovação do projeto, justamente justificando que em alguns casos pode, o vereador pode propor o projeto de lei gerando despesa. Porque também tinha a decisão da Suprema Corte, num caso do município de Rio de Janeiro. Então, já havia um precedente nessa casa, inclusive. Então, a gente está aqui para contribuir. É por isso que eu peço para vocês a aprovação, também em segundo turno, desse projeto de lei, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na proteção animal e para quem milita na causa. É isso. Obrigado. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos. Presidente, mesa constituída, nobres, internauta e as cuidadoras dos animais. Agradeço muito que vocês estão aqui, que talvez pelo meu questionamento que eu fiz ao nobre, vocês compareceram. Que essa casa aqui sempre fica vazia nas sessões. E eu quero falar para vocês que eu não sou contra e não serei contra ao projeto do Caio. É de grande nobreza dele estar brigando por uma causa nobre, que é cuidar dos animais. A única coisa que eu questionei ele era em relação a essas dúvidas minhas. E que ele falou e que eu aceitei e por isso que eu votei sim. Mas a única coisa que eu vejo no nosso mundo é em invenções de valores. Você entendeu? Inclusive, hoje em dia, se você andar em piedade, você não encontra animais mais. Porque as pessoas, as pessoas, hoje, tem muito câmera e que é crime soltar animal na rua. Onde estão soltando muito animais é na zona rural. E é onde eu moro. Aqui, o morador tem um cachorro, tem dois cachorros. Mas se vocês foram na zona rural, onde uma família chega a ter cinco, seis cachorros, e se você vê as condições das pessoas cuidando dos cachorros, aí você vê a dificuldade. Os cachorros amarrados, os cachorros que não têm casa, muitas vezes ficam na chuva. eles não têm condições de se alimentar direito. E foi onde eu falei ao nobre que essa doação que ele receber, que a prefeitura receber, fosse levada realmente para a zona rural. porque é onde mais precisa, é onde as pessoas pegam cachorro, gato e soltam na zona rural. E é onde aquelas famílias que têm também muitas crianças, pegam com carinho, cuidam com carinho. É o jeito deles de cuidar. Você pode falar assim, não, está sendo mal cuidado, mas é o jeito que eles têm condições de dar carinho para aquele cachorro. Então, eu falei e eu briguei em relação à distribuição dessa ração, principalmente na zona rural. E eu gostaria muito de participar. Você entendeu? Eu tenho um cachorro, eu tenho um gato. Você entendeu? Aqui, o que eu vejo que eu até participei aqui em Piedade, foi expulsar, tirar o semelhante meu, porque Deus fez a sua imagem e semelhança. Deus simplificou os dez mandamentos em dois. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Eu participei de tirar o pessoal lá na rodoviária, quando a polícia chegou e aquele pessoal lá que inclusive estava fazendo bagunça, tendo relações sexual lá dentro mesmo, na cabaninha, muitas vezes fora. e aonde expulsou ele. Esse é um problema nosso. Pela ordem, nobre vereador, peço que discuta o projeto de lei em si. Mas eu estou discutindo o projeto, presidente. Por exemplo, hoje mesmo eu estava com o Diego, secretário de gabinete, lá, chefe de gabinete, aonde ele recebeu a ligação e precisava tirar o pessoal da Vila Maria. Onde o pessoal estava dormindo, onde o pessoal estava lá jogado, é o nosso semelhante. Da mesma maneira que a gente tem que tirar um animal da rua, precisamos também tirar o nosso semelhante. Obrigado. continua em discussão. Posso reclamar? Posso? Pela ordem, peço que a plateia se contenha também, porque já encerrou. Por favor, nobre vereador, já encerrou a discussão. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, população presente. Bom, eu quero paralisar o nobre vereador Caio, porque essa lei que vai ser aprovada nesta casa hoje, ele traz encontro com os vários fatores sobre os animais. O que que acontece? Eu tive uns tempos atrás eu fui ali na liberdade, daqui a pouco uma senhora correndo atrás de mim e falando moço, moço, por favor, tem um monte de cachorro ali naquele latão de lixo. eu cheguei lá tinha sete cachorrinhos pequenininhos deixados lá. Então, veja bem, mas você deveria a dificuldade que eu tive para mim colocar esses cachorrinhos. eu arrumei uma caixa lá com a senhora, botei todos esses cachorrinhos dentro, trouxe para a vigilância sanitária, mas Cristo do céu, quanto que eu passei para mim colocar esses cachorros, porque eu não podia deixar na rua. Foi uma dificuldade tremenda. Então, por causa disso que eu estou falando, essa lei vai ajudar, vai ajudar porque como tem pessoas, como tem pessoas boas que pegam seus animaizinhos, cuidam dos animaizinhos, também tem pessoas ruins que têm coragem de pegar esses cachorrinhos e botar dentro de uma lata de lixo. E lá, passando fome, passando cedo, ainda bem que, graças a Deus, que essa senhora viu, porque eu não tinha visto. E eu parei num barzinho, ela correu, falou, viu o que você pode fazer, mas eu nem sabia que eu era. Eu já era vereador. eu só era vereador, falei, vou pegar e vou levar. Então, então, vereador, essa lei, essa lei que está aqui hoje para aprovar, ela vai glorificar, vai ter os poderes de a gente, se acaso acontecer isso, a gente ter poderes para chegar e ter onde colocar esses animais, porque ter o canil, né, da prefeitura, que é uma dificuldade tremenda também de você colocar, né, quando tem um cachorro na rua, o cachorro lá, esse, é, outra coisa, um cachorro também brabo, eu acho que, eu não sei se era o Tivail, um negócio assim também, estava mordendo todo mundo, pegando cavalo e não sei o que, correndo de cavalo, aí eu também vim e passei a maior dificuldade, você entendeu? por causa de colocar esse cachorro também, graças de bom Deus também, que com tanta briga e luta, eu consegui pegar esse cachorro e, quer dizer que não foi eu que peguei, foi o pessoal aí da vigilância, foram, tiveram que ir em cima lá e catar o cachorro e trazer no lugar certo dele, você entendeu? Então, essa lei vai ser muito bom, parabéns, e eu acho que parabéns a todos, aqueles que são protetores dos animais, porque os bichinhos merecem, como eu, eu, na verdade, eu não tenho cachorro em casa, mas meu neto tem, e a gente sabe quanto que esse cachorrinho é carinhoso, o que ele faz, e até acabei gostando deles, bastante deles, porque ela vem, dorme na cama comigo, vem, fica em cima de mim, então não tem porquê as pessoas, as pessoas não gostarem desse bichinho. Obrigado, senhor. o projeto continua em discussão. Boa noite, presidente, mesa constituída, novos vereadores, população que nos acompanha nas redes sociais, população presente, o cenário da casa. Na verdade, fiz questão de vir na tribuna, mas para recepcionar os cuidadores, os cuidadores de animais, é mais para isso, viu, Caio? Já estive aqui semana passada, te falei já, desde a minha posse, a gente vai defender a vida aqui nessa Câmara Municipal, sempre, sempre, sempre. É importante ter vereadores lutando por alguma causa, tipo essa. A minha causa, assim como a de vocês aí com animais, a minha com criança e adolescente, através do futebol, que eu venho fazendo isso há 22 anos. quando o Caio, eu não quis te interromper aquela hora, eu pedi a parte, porque você estava num momento bacana, mas quando você falou da dificuldade das cuidadoras aí, chega a chorar aqui, tem dificuldade para conseguir alimento, pegar cachorrinho, eu entendo isso, porque está no meu sangue. Claro que a minha dificuldade é com os meninos, quando não tem um uniforme para vestir, a gente já desceu aí com 3, 4 bolsas daquele morro Bom Pastor até o centro da cidade para levar os meninos para jogar, porque a gente sabe que isso aí transforma a vida. Então, um projeto desse para os animais aí, agora a gente está falando aqui sobre o Banco de Alimento, daqui a pouco sobre o mês de cuidados contra a violência dos animais. Então, é importante sim, mais uma vez, cuidadores, acho que cuidadores também que estão pelo meio aí, eu como também um cuidador de criança e adolescente através do projeto social, quero recepcionar vocês na Câmara Municipal, que vocês venham aqui sempre mesmo, em lote plenário mesmo, façam barulho em defesa dessa causa nobre de vocês, que é com os animais, tá bom? Criança e adolescente ainda conseguem falar alguma coisinha animal, não conseguem falar, você tem que meio que deduzir algumas vezes, tá? Então, é só para isso que eu fiz questão de vir aqui mesmo, se Deus quiser logo, logo montar outros grupos defendendo outras causas aqui, também é importante, logo, logo minha galera vai estar lotando também para defender os projetos sociais, tá? e acho que é isso que é a importância de uma Câmara de Vereadores, tá certo? Cada um aqui lutar para defender aquilo que é importante para todo mundo. Mais uma vez, parabéns, Caio, e as cuidadoras, sigam na missão de vocês, a gente sabe que não é fácil, mas vão firme e forte aí, porque isso aí é dom de Deus, tá bom? Obrigado. Obrigado. Projeto continua em discussão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, a população aqui presente, a população que nos acompanha pelo Facebook. Uma boa noite a todos. Bom, na sessão passada, eu já vim também, já falei praticamente algumas coisas, como o Caio disse, com relação a ADIM, ADIM não, desculpa, a decisão do TJ, que fala que é constitucional esse projeto, cabe ao vereador legislar, e dei os parabéns ao vereador por essa questão. E gostaria de frisar também da importância disso, o que é isso? É a criação de um sistema, de um sistema, de uma causa, um sistema que protege uma causa e dá condições de vida para essa causa. como é feito através do sistema de crianças, que dá suporte, também é feito da causa animal. E a gente só tem a agradecer, a parabenizar essas atitudes, a gente sabe da dificuldade que existe da população mais carente que tem seu animal e muitas vezes não tem nem alimento para comer e quem dera para o animal. E esse projeto vai dar condições para esse cidadão, para essa família, também vir no banco de ração animal buscar essa ração para alimentar o seu cão, o seu gato e possivelmente cavalo e tudo mais, porque não é somente para cachorro, não é somente para gato, é ração animal, em geral. Gostaria também de falar um pouquinho com relação à soltura dos cachorros na área rural, que também tem relação com esse projeto, devido à falta, às vezes, de condições da família e acaba soltando. Só que daí ele resolve o problema dele, mas ele cria outros problemas, sem contar que é um crime. Ele cria problema para a causa, para as protetoras, para a população, para a vizinhança, para todos ali. Eu moro no sítio, moro no bairro do Gurgel, perto da minha casa tem um ponto que adoram soltar cachorro, gato, não foi uma, não foi duas vezes, foram várias, na minha casa eu tenho três cachorros, a gente tem três cachorros, somente um realmente que eu peguei, o restante, os outros dois, foi cachorro soltado, gato, a gente tem dois gatos também que soltaram e a gente cuida. Teve um momento que aquele lá realmente me interesseu muito pelo seguinte, eu também trabalho na agricultura, trabalho na roça, eu estava, nesse dia, na roça, e eu escutei barulho de cachorrinho, pequenininho, aquele bem ardidinho, aquele que dói o ouvido da gente. E eu fui ver aonde que estava esse barulho e eu me deparei com o caso de uma caixa, os cachorrinhos dentro, mas cheio de formiga. Meu Deus do céu, aquele lá foi de cortar o coração. Eu cadei no desespero para tirar a formiga dele, tirei, limpei, e como o Nelson também se trouxe para a vigilância, mas o que acontece, a gente acaba cada vez mais aumentando esse problema para a vigilância, aumentando esse problema para a proteção animal. E esse sistema vem de encontro a essa causa, como também vem a questão da castração, que já está sendo feita no nosso município, teve vários casos, que diminui os cachorros de rua, diminui a desculpa da irresponsabilidade de soltar cachorro, porque você pode trazer, castrar e ter ele na sua casa de uma forma correta. E também isso aqui ajuda na alimentação. Através do mandato também passado, já briguei bastante por essa causa, trouxe recurso para a castração, recentemente também trouxe recurso para a castração para que diminua essa população de cachorro de rua e que a gente tenha esses animais melhor cuidado, melhor tratado. Então, só tenho a falar e agradecer, agradecer ao vereador por ter colocado esse projeto, que realmente está dentro do poder do vereador de legislar sobre essa causa e também agradecer a todos que fazem a proteção animal. Realmente é um ato muito nobre, é um ato justo e se Deus quiser dá tudo certo. O que a gente tem que ter realmente é força de vontade. Deus não colocou nós no mundo somente por colocar. Cada um tem sua missão e nós temos que honrar essa missão. Ninguém sabe realmente qual é a missão, mas a gente executa até o final da nossa vida. Muito obrigado a todos pela atenção. Continua em discussão. Mais uma vez peço dispensa das formalidades. Quero aqui novamente afirmar meu voto favorável ao projeto de lei. Houve sim uma discussão, houve sim um pedido de vista, tudo dentro das normalidades, tudo dentro do nosso regimento e como o Caio mesmo falou, a democracia é o poder da discussão. Conversei com o Caio a respeito desse projeto de lei e não fiz emenda ao projeto, mas certamente no decorrer a gente vai estar colocando algumas coisas. Estou aqui no meu quarto mandato. No meu segundo mandato eu apresentei um projeto de lei que é a posse responsável de animais. Na ocasião eu era praticamente sozinho na discussão e os representantes do Executivo à época não deram o devido valor. e hoje nós estamos aqui e vemos que o problema a cada dia ele só piora. A de se falar e a de respeitar a atual gestão ele tem feito sim, o prefeito ele tem tido a boa vontade de ajudar esse segmento de dar atenção. Tivemos aqui, fizemos emenda no orçamento do município, eu, o vereador Caio no sentido de investir com castração e tudo mais que o controle aí de natalidade é o mais essencial nesse momento, né? Porque a gente sabe que um animal um cachorro vamos citar como exemplo se ele tiver ali um ponhadinho de comida por dia uma água pra ele beber uma tábua alguma coisa pra ele deitar em cima ele vive aí 15, 20 anos né? e se a gente não fizer esse controle impossível alcançar toda a necessidade que já existe e que pode aumentar. O banco de alimentos é uma ideia maravilhosa um projeto de lei maravilhoso que a gente tem que incentivar que a gente tem que ajudar também falei pro Caio da questão do valor que tá a ração o preço que é a ração pra gente pensar em algum tipo de alimento alternativo por que que eu falo isso? Eu cheguei a ter na minha casa 50 cachorros meu primeiro trabalho depois que eu vim embora da roça mais próximo da cidade foi cuidar de cachorros ali onde tinha uma pousada chamado Vale Verde o casal eles não tinham filhos e eles adotaram a causa de cuidar de animais e eu cheguei um dia e pedi um trabalho ele me deu o trabalho que era lavar o canil e também preparar o alimento daquele animais ele não tratava com ração na época ele fazia uma composição com um pouco de ração mas o arroz quebrado o pescoço de frango a cabeça de frango e o fubá ele também tinha esses alimentos como alternativa obviamente que não sou técnico quem sou eu pra falar mas uma coisa eu posso garantir que aqueles animais nunca passaram fome e que o pelo era liso e eles eram bonitos e viviam alegres então é um sinal que aquele alimento fazia bem pra eles então falei a respeito da alimentação também alternativa não só a ração tanto pelo custo que é embora hoje tudo tá muito caro mas a gente também tem essa preocupação porque verdadeiramente isso daqui tem que sair do papel e ir pra prática e a gente sabe e a gente há de admitir que o banco de alimentos para os seres humanos do nosso município já é uma ideia longa de longa data ela demorou pra começar a funcionar hoje funciona dentro do nosso município então uma vez aprovado esse projeto de lei nós temos que se engajar dar as mãos pra que verdadeiramente isso saia do papel e vá pra realidade né e a questão volta a falar não é porque é da minha autoria mas a posse de tudo nessa vida tem que ser responsável ainda mais de um animal que não tem o poder da fala não consegue explicar expressar o sentimento dele então com certeza será aprovado mas nós temos aí uma tarefa árdua pela frente mas nós temos o apoio do executivo né tem o Caio que é super dedicado a essa causa não que os outros vereadores não sejam né mas cada um tem uma bandeira e a gente tem que respeitar que existe inúmeros segmentos no município de 55 mil habitantes existe inúmeras necessidades né a gente tem que respeitar a opinião do baiano opinião de todos nós aqui é uma democracia mas o Caio tá aí engajado eu ajudo um pouquinho no que eu posso não sou de de falar muito sobre mas as pessoas que estão aí os cuidadores me conhecem sabem já visitei senhor primeiro só para um alerta eu acho que é bom o senhor presidente da câmara é é dar essa alerta denuncie porque tem gente que judia muito joga água quente joga gordura eu já tenho visto esse tipo de coisa até até no meu meu galpão lá tem um cachorro que jogaram lá nós tava cuidando dele lá o cachorro chama Chiquinho o cachorro né é um tá lá então pessoas é bom que o vossa excelência já deixa falado é denuncie não tenha medo qualquer coisa que prejudicar o cachorro que tiver alguém maltrato essas coisas e corre faz o BO vai lá onde for alguém tem que tomar providência obrigado senhor eu que agradeço isso é muito oportuno porque eu ia encerrar minha fala justamente dizendo isso no sábado pela manhã eu tava ali fui abastecer meu carro no no posto Basílio ali próximo ao Gimenez material de construção e tava lá uma pessoa desesperada que no bairro dos Moreiras tinha dois cachorros amarrados e sem água e sem comida e ela foi na vigilância sanitária a gente sabe que não trabalha de final de semana e ela foi até a polícia militar mas ela tava com uma grande dificuldade de achar alguém pra ajudá-la pra ela poder entrar porque como ela ia invadir a residência não tinha como ela invadir a residência ela querendo fazer um bem de repente ela poderia ser prejudicada e não sei nem se posso chamar de ser humano quem judia de um animal e a pessoa que é capaz de fazer isso com um animal imagine o que ele é capaz de fazer com a gente então além de tudo corre-se esse grande risco esse enfrentamento que nem sempre é fácil mas tá aí o caminho é esse parabéns mais uma vez ao nobre vereador Caio e a todos que defendem a causa que Deus abençoe e que Deus nos dê o que o Caio falou aqui o discernimento o amor ao próximo porque se isso vier a acontecer acaba o problema do mundo obrigado continua em discussão eu peço dispensa das formalidades venho aqui dizer pra vocês parabéns parabéns a todos olha quando se cuida do animal a sua recompensa é dobrada porque o animal ele é assim ele quer todo carinho eu tenho sete na minha casa eu vou falar uma historinha pra vocês eu tenho uma cachorrinha a cachorrinha Dolly ela pegou um uriço atacou ela era 10 horas da noite pegou a minha Dolly mas travou o vereador Caio de tanto espinho aí quem que eu ia recorrer se eu não tinha veterinário eu liguei pro Anderson o veterinário do bairro dos dias Mauro ele chegou 10 e meia na minha casa pra socorrer a minha Dolly falei eu quero tanto pra mim aí pra tirar o espinho do uriço eu falei eu não ligo pelo preço eu pago quanto você pedir mas venha cuidar da minha cachorrinha eu tenho sete cachorro de rua uma é de mim o resto todo cachorro de rua só falta falar a minha princesa minha cachorrinha mais velha só falta falar eu gasto vereador eu gasto muito com ração na mercearia Cardoso até o Israel falou se todo mundo comprar essa ração igual o Zé Nésio compra eu vendia muito mais então parabéns a todos vocês que Deus abençoe contem sempre comigo aqui vocês têm um parceiro obrigado projeto continua em discussão não havendo mais quem queira discutir coloco pode vir vereador Alex está em votação o projeto bom bom então Obrigado. O projeto está aprovado em segundo turno por unanimidade. Passamos ao projeto de lei de número 7. O projeto também já foi lido e votado em primeiro turno. Consulto os nobres para se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão. Nobre presidente. Pela ordem, desculpa. Ah, tá. Não, é segunda discussão. Projeto número 6 em segunda discussão. Ah, tá. Posso? Ah, eu vou. Não, não, é falta. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. das formalidades e gostaria de dizer a todos que essa discussão, não somente com um projeto ou mesmo com Abril Laranja, nós estamos falando de Abril Laranja, mas nós queremos que essas ações, elas continuem, que elas sejam mesmo praticadas no dia a dia. Já disse isto aqui, que não adianta uma lei se o nosso munícipe não pratica. E nós vamos precisar, muito mais do que um Abril Laranja, nós vamos precisar de um ano todo falando, discutindo, tratando de políticas públicas sobre a preservação dos animais, sobre a adoção responsável, sobre banco de ração, de alimentação, porque nós não estamos falando apenas de um animal, nós temos que falar de todos. E acima de tudo, nós vamos precisar da educação. Eu não posso deixar de falar sobre isso. A educação é ela que vai transformar, através da escola, através da família, através das ONGs, através das instituições públicas e privadas, promovendo debates, promovendo orientações, através de denúncia. Mas nós não queremos denúncia, nós queremos a ação, nós queremos o acolhimento e a conscientização do ser humano para reconhecer a importância desse ser, a importância dos animais. Aqui eu quero parabenizar o nosso vereador. Ele está dentro dessa causa sim, e nós todos estamos, porque nós sabemos que, se não tiver políticas públicas, apoio das instituições públicas, nós também não vamos conseguir. Nós vamos precisar, e nós já temos aí alguns pedidos, e eu não vou até lembrar qual o vereador que fez, mas de um veterinário que esteja à disposição, das famílias, que não tem condições também de pagar o preço das clínicas particulares. Nós já temos hospitais. Nós precisamos, muitas vezes, implorar cirurgias em diversos outros animais. Então, mais do que nunca, da mesma forma que nós colocamos o reconhecimento da mulher, o reconhecimento da prevenção da crueldade, a não compra dos animais e sim a adoção. Nós precisamos aqui, eu acho que essa lei do abril laranja, acaba traduzindo muito mais a conscientização do comportamento do munícipe, do que estarmos discutindo outras coisas, nós precisamos mais do que nunca, que realmente as coisas aconteçam no nosso município, em função. Abril laranja veio num grande momento, é esse momento que nós vamos transformar como o nosso dia a dia. denunciar, trazer, levar, buscar, dialogar, construir junto essa sociedade que tanto nós queremos. Queremos uma sociedade justa, uma sociedade que todos possam viver em busca da felicidade. E vocês que cuidam dos animais, e nós que também somos defensoros dos animais, porque nós acolhemos, nós queremos mesmo a atenção que a proteção animal exige. Não a extinção, quantas raças, quantas que nós estamos vendo diariamente, que estão sendo levados, porque é o homem que está agindo contra ele mesmo. Isso nós estamos vendo, que construção de sociedade é essa? Nós estamos dizimando, né, as nossas, a nossa fauna. Nós estamos dizimando porque nós precisamos da conscientização. É o homem exterminando com o próprio locus da sua vivência. E nós não podemos mais permitir. Quando nós falamos de meio ambiente, nós também falamos da fauna, da flora, da proteção. E aqui é o momento de estarmos discutindo, mas nós temos que levar lá. Nós temos que chegar a todos os munícipes. Nós temos que chegar a questão da defesa desse ser que muitas vezes não fala, mas sofre. Muitas vezes não, não fala, desculpe, não fala, mas sofre. E que depende dos homens para a sua preservação. Eles têm uma vida, quando tem a vida selvagem, eles têm uma vida independente. Cada um sabe se defender. Existe a cadeia alimentar, mas muitos não conseguem. Nós já estamos num estágio que depende, sim, da proteção humana. Eu quero parabenizar a todos, em especial ao vereador Caio, porque todos nós estamos juntos nessa causa. E é claro que tem alguns que acabam aí, né, capitaneando. Mas é impossível. É sim, sempre. A senhora, permita uma parte, só para um questionamento. A senhora, nós temos aqui uma... Acho que todo mundo viu o que é um homem é capaz de fazer. Aquele caso dos búfalos, mais de mil búfalos. Não sei. Você entendeu? Então, aí está uma prova que o homem é capaz de fazer qualquer coisa. E isso não pode ser. É indimissível um caso desse. Obrigado. Obrigada pela participação. E, encerro, eu acredito na educação. A educação transforma. Obrigada. Boa noite. Continua em discussão. Peço dispensa das formalidades regimentais. Eu gostaria de comentar mais esse projeto de minha autoria, que é o projeto do Abril Laranja, que é instituir... O projeto visa instituir um mês de conscientização e prevenção à crueldade e maus tratos aos animais. Eu quero agradecer, fugir um pouco ao protocolo, que a gente tem que discutir os projetos de lei. A gente tem que se ater, que é a discussão dos projetos de lei. Mas eu quero agradecer aos meus nobres colegas por terem aprovado o projeto anterior, que é do Banco de Ração, por unanimidade. E pedir a aprovação de mais esse projeto, que é o Abril Laranja. Vocês viram aqui muitas histórias sobre maus tratos aos animais. Então, quando eu idealizei esse projeto também, do Abril Laranja, foi nesse sentido, para que a gente possa, não só no mês de abril, concordo, vereadora Maria Vicentina, de forma permanente, discutir a prevenção e combater os maus tratos aos animais. Concordo também em relação à educação. A educação é, sim, a maneira de a gente transformar as pessoas, para que as pessoas possam transformar a sociedade. É por isso que eu tenho a honra de anunciar aqui que, independente da aprovação desse projeto de lei que eu espero e aguardo seja aprovado, do Abril Laranja, eu já tenho duas palestras marcadas nas escolas estaduais. Uma na escola Carlos Augusto e uma na escola Leonor do Bairro dos Leites. Eu gostaria de dizer que, na minha companhia, eu terei uma protetora para essas duas primeiras palestras e uma profissional da área que hoje está aqui, a veterinária Laura Pires, que vai me acompanhar. Mas como a discussão é permanente e todos estão engajados, eu gostaria, espero não estar sendo indelicado, eu gostaria de convidar também a nossa outra profissional que está aqui, a Marília Lemes, para nos acompanhar também. Porque o que eu vou levar é justamente essa vivência de todos que discutiram aqui. As protetoras que puderem acompanhar também estão convidadas, vão trazer a vivência prática da proteção animal e as profissionais vão trazer a questão técnica da proteção animal. Afinal, elas estudaram para isso e têm condição de nos dar, de nos orientar e orientar os estudantes. Conversando com a Laura, a gente sabe, ela me relatou, que existem conceitos em relação ao bem-estar e proteção animal. Então, a gente quer transmitir isso de uma forma didática para que as crianças possam entender, porque, como eu já discuti da outra vez, a gente vê que muitas práticas são culturais, são heranças culturais, em que as pessoas não veem aquilo como uma prática de maus tratos aos animais. Então, a gente precisa realmente demonstrar o quanto isso pode ser nocivo aos animais. Até, por exemplo, com questões simples de alimentação. Por exemplo, algumas pessoas não sabem que você não pode dar chocolate para o cachorro que vai fazer mal para ele. Você entendeu? Então, com esse pequeno exemplo, a gente pretende levar essa lei em ser aprovada a ser colocada em prática, porque, realmente, as leis não são feitas e não deveriam ser feitas para ficar apenas no papel, para que elas tenham a importância devida depois de passar aqui pela essa Casa de Leis, depois de passar pela aprovação do prefeito, para que elas tenham a importância devida, elas têm que ser colocadas na prática. E é isso que a gente está buscando de forma permanente a proteção aos animais e a prevenção aos maus tratos. É por isso que eu coloquei esse projeto em lei, para a gente marcar um mês, assim como é marcado outros meses de outras causas. Nós temos outubro rosa, novembro azul, a gente quer marcar o abril laranja como um ponto de partida, uma virada para a proteção animal. É por isso que eu peço a aprovação de todos para esse projeto. Oi, pois não, por favor. Vamos uma parte, rápido, só pegar uma brecha no que você está falando, porque é interessante, importante, fortalecer para a população, para as cuidadoras, que essa questão aqui é realmente uma postura da Câmara de Vereadoras. A gente vai bater de frente, sempre, nesse caso aqui, em defesa dos animais. A gente vai estar sempre lutando aqui para defender os direitos. Então, aí, a gente está todo mundo reunido aqui, o projeto vai ser aprovado, com certeza, mas em conversa, até pelos corredores, a gente conversando, isso é pensamento de todos os vereadores. Então, essa casa aqui, ela vai lutar, sim, contra qualquer tipo aí, como posso dizer, né, cara? Malsratos. Isso, qualquer tipo de maus-tratos. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Doutor Caio. Por favor, Vereador Zé Nézio, tenha a palavra. Eu queria, entre as ações promovidas e executadas por todos vocês, eu quero falar do grande trabalho da Vereadora Xuca. A Vereadora Xuca, ela desenvolve um grande trabalho em prol do Canil. Não sei se... Essa mulher aqui é um exemplo de ações. Parabéns, Vereadora Xuca. Parabéns, Vereador Caio. Obrigado, Vereador. A prevenção aos maus-tratos, que é objeto desse projeto de lei, passa também pelos cuidados com a medicação, com as proteínas, com as vitaminas, e nisso foi muito bem pontuado. A nobre vereadora Nilza é uma grande contribuinte inclusive com o nosso Canil Municipal. Então, eu agradeço a Vereadora Nilza por essa dedicação em também socorrer, ela que faz um trabalho maravilhoso em socorrer as pessoas com remédios e tantas outras coisas, né, Vereador? Se a gente for enumerar aqui, a gente fica até amanhã, né? Eu sei que é sincera, de coração, é uma missão de vida. mas para as pessoas que não sabem, ela também contribui com os remédios para os animais. Então, fica aqui todo o meu apreço e as minhas considerações por mais esse trabalho maravilhoso que a Vereadora desempenha. Então, para a gente levar a termo esse projeto, eu peço a aprovação de todos. Muito boa noite, obrigado. 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 Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Obrigado. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade. Passamos ao projeto de lei de número 7. projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Consulto os nobres para e se dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão. Mais uma vez, peço dispensa das formalidades e novamente venha a essa tribuna pedir apoio para que seja aprovado em segundo turno esse projeto de minha autoria, que é termos no nosso município uma semana para comemorar a semana nordestina, das culturas nordestinas, das comidas e tudo que já foi falado e defendido em relação a esse projeto de lei. Temos aqui representantes do povo nordestino dentro desta casa, baiano, o Alex, quem mais? o Denis, que é funcionário desta casa, enfim. Por que que eu venho novamente a essa tribuna? Dizer a todos inúmeras ligações, inúmeras mensagens eu recebi dos descendentes dos nordestinos que estão em nosso município. uma simples homenagem, um projeto de lei, mas de grande valia para o nosso município, ainda mais para o nosso município que está aí como intenção de estância turística e se Deus quiser futuramente seremos estância turística e teremos verba do governo do estado, do governo federal para investimento no turismo do nosso município. muitos me ligaram, muitos ficaram felizes por ser lembrado e é um povo trabalhador, um povo batalhador que merece muito ser homenageado e como eu falei, já existiu em nossa cidade duas casas que tinham o nome Casa do Norte ela foi embora por que? porque não se sustentou no comércio então uma vez tendo a semana uma vez isso sendo lembrado tenho certeza que esse comércio voltará para o nosso município são povos festivos que gostam da festa que com certeza vai valorizar a festa junina a semana de São João e assim por diante e essas tradições porque nós precisamos manter a nossa história um povo sem história ele não existe então peço apoio mais uma vez dos nobres pares continua em discussão presidente mesa constituída dores prares eu venho mais uma vez na tribuna quando fala em nordestino eu lembro muito da minha mãe minha mãe teve cinco filhos e pegou sete para criar cinco filhos ela teve e ela pegou sete para criar e aonde na rua onde ela morava todo mundo principalmente as pessoas que vinham da roça chegava na casa dela no fogão entrava direto no fogão era aquelas panelas cheias onde todo mundo chegava a tirar comida e matar sua fome aonde quando ela chegava no hospital aos médicos respeitava ela porque ela botava para funcionar ela lutava pela vida hoje graças a Deus todos os doze filhos dela bem criado graças ao bom pai e estamos aí para um ajudar o outro o que ela ensinou a gente foi ajudar as pessoas prosperar aonde ela também tem cachorro e lá no nordeste é periquito papagaio ela tem tudo ela tem maior amor por os animais também aonde ela ensinou a gente e que momento nenhum eu estou eu não fui contra e nem serei contra estarei junto contigo para lutar por ele mas em primeiro lugar eu sempre olho ao meu redor quem está precisando eu lembro de um rapaz aqui em piedade que andava com cinco cachorros nobre vereador peço que contenha a discussão do projeto em si essa matéria já foi deliberada votada senão a gente perde o foco eu sou a favor porque sou nordestino e quero também participar dessa grande festa e homenagem obrigado presidência que agradece projeto continua em discussão não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação não havendo Obrigado. O projeto também já foi lido, consulta os nobres pares e se dispensa a leitura do mesmo? Sim, sim, sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Questão de ordem, presidente, é o PL 59 agora? Só um minuto. Desculpa, projeto de lei número 59. Perdão. Projeto de lei número 59, 2021, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revogação das leis 4.054, de 4 de dezembro de 2009, e da lei 4.199, de 14 de setembro de 2011, que trata de doação mediante escritura pública de área recebida, com destinação específica e autorização para receber imóvel para a municipalidade e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após análise do projeto, opinamos o sentido da legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer? Desculpe, eu não citei os vereadores que assinaram o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martório, vice-presidente. Ivande Augusto Rodrigues, membro. Novamente, parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Assinam Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de março de 2022. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. e Alexandre Pereira, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei, que deve seguir seu trâmite nesta Casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de março de 2022. Assinam Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. E Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para sua segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, essa presidência agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão.